A emoção de ganhar da Pain no Mineirinho foi meio esquisita, porque era a primeira vez que eu estava presenciando aquilo, então demorou muito tempo para cair a ficha. A ficha só foi realmente cair quando a gente estava no avião indo para o Mundial, mas foi muito bom ver a torcida gritando o nosso nome na hora de levantar o troféu. A emoção que eu senti a primeira vez que eu levantei o troféu, que vem, me vem à cabeça ter ficado procurando meus pais na torcida, porque eles foram lá para me acompanhar pela primeira vez. Então eu queria muito dar esse sentimento para eles e foi muito gratificante ter encontrado eles na torcida gritando por mim. Eu acho que a evolução do CBLOL vem sendo boa para o cenário como um todo, porque conforme os anos foram passando, ele foi se profissionalizando muito mais, todo mundo acabou levando um pouco mais a sério conforme passavam os anos. Então eu acho que daqui para frente tem só a melhorar. Os meus dois títulos pela INTZ foi meio parecido assim à história. Nós éramos subestimados nas duas finais e foi muito bom no fim de cada uma da série ver a torcida adversária triste por ter perdido para a gente. Comemora demais a INTZ, vai contra tudo e contra todos para levantar mais um título para essa organização. Quando eu comecei a jogar eu não imaginava que eu chegaria a ganhar alguma vez, porque eu tive muita dificuldade no começo para começar a jogar mesmo. Eu fui começar a jogar por volta dos meus 15, 14 anos ali, então nunca passou pela minha cabeça que eu fosse ganhar algumas vezes o CBLOL. A guarda de recordação da Bigodes do menos 16 é justamente o menos 16, que foi algo que aconteceu no começo do campeonato. A gente teve uma conversa icônica lá decidindo como seria o resto do campeonato para a gente. E foi muito bom porque a gente chegou à conclusão de que deveríamos jogar com tudo que a gente tinha a oferecer para mostrar que éramos bons jogadores e acho que isso resultou muito bem para todos eles. A subida pela INTZ Genesis foi muito marcante porque foi contra o Ranger e o Lusca, que eram meus companheiros de time antigamente. Então eu queria muito ganhar deles e foi muito bom ter conseguido, mas eu não esperava que logo depois todo mundo da INTZ Genesis seria campeão pela Team 1, mas foi muito bom. Abertura E aí